Fala comigo torcedor amigo, boa noite Estamos aqui hoje em São Miguel das Matas O duelo mais esperado do ano O 2x2 de São Miguel é aqui hoje na quadra do Onha A torcida tá chegando, os jogadores já estão chegando pra cá Então vem com a gente galera, se liga Deixa o like, se inscreve no canal Aperta o sininho e vem com a gente curtir o 2x2 galera Fala comigo torcedor amigo, tô aqui com ele Bapinho, organizador do evento aqui no 2x2 O cara que é o responsável por esse grande show Bapo, me diga um pouco sobre esse evento e sua expectativa hoje Boa noite pessoal, boa noite amigos do Meninos da Vila É isso aí meu irmão, é 2x2 aí, a quadra hoje promete É uma modalidade nova que tá chegando aí no esporte, no futebol O X2, que é 2 contra 2 E a gente vem chegando aí, renovando com tudo Vocês aí junto com a gente, Meninos da Vila Tamo junto sempre Alexandre, meus amigos, as expectativas de vocês três Para esse grande duelo aqui hoje Rapaz, a expectativa é ganhar, né Uma partida entre amigos, mas o foco é ganhar Bola rolou e bora pra frente E você do... Todo mundo da bonita no show E vai rolar agora Já rolou o Cidoro aqui E o time da 10 do time de vermelho e branco E ele mesmo rolou matando assim por um goleiro Falando comigo você agora, eu tô seguindo agora Esse sul de 17 perceive eu Hoje é muito bom Aí, eu não ia me dançar aoesquec E o futebol, e eles cara cabe de novo Eita, está calado de novo Botão da Vila, ele vato direto Agora put Wissenschaft, explica o volo empezar Tem tanto de pegar o volo, toma de bate E olha, patin 영ão,PERP Olha, batida, salvo goleiro E olha, sujece do que já mortou ele E o que por exemplo A bola ali pro Calancava, pitiou, rouou, Alexandre bateu, pedaço, tá doido Vou a bola com o Alexandre, ele balançou o botão na frente, vai bater, pula, chega, cacinho, olha ali, chega, olha ali Tira dali o ex Botou pra dois, e botou na frente ali, bate o Alexandre, pra fora, pra agora Calancava, jogou pra ele, não bate o Alexandre, é, pessoal, segura o Alexandre, não bate o Alexandre, não bate o Alexandre, não bate o Alexandre, não bate o Alexandre Chama de horroroso aí Ora, é que o Balão que faltava nos olhos, meu Agora é que o Balão, que tabaca, ele balançou o Vitor, bateu, bateu, bateu Bora, cala, 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 cala Bora, 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 de novo, de novo Tomo, Alexandre Perdeu, dominou o mesmo, recuperou o mesmo, trabalhamento dominou o mesmo E é do que, meu irmão, vamos lá, vai cair Foi o que vai se vir É horroroso Sim, o que vai se vir É horroroso É horroroso Sim, o que vai se vir Reagiu e a vai Que trabalhada É horroroso Meu goleiro Olha aí Só progando que eu vou pra chame, só progando que eu vou pra chame A chame É bom, meu irmão É bom, meu irmão Fala comigo, torcedor amigo, tô aqui com a outra equipe desafiante Jó Cabelinho, Peter Cheque e ele, Neto, o cara que caça rato, vai caçar todo mundo em campo hoje Jó, a expectativa desse duelo, meu amigo Boa noite pra todos aí A expectativa de um grande jogo, nós não ficamos aqui pra perder e nós queremos sair com a vitória Peter Cheque e você, Neto, caça rato e esse jogo Boa noite, primeiramente A expectativa do jogo, que a gente possa fazer o melhor e sair com a vitória E você, meu paredão Vou fechar, pai Eu não gosto de jogar em quadra não, mas hoje eu fecho É jogando, é jogando Fala comigo, torcedor amigo, tô aqui com eles Mais uma dupla que vai desafiar hoje à noite Bruno, Rafa e Cleito Meus amigos, a expectativa pra esse grande duelo A expectativa é intensa Tanto da gente quanto da torcida A gente vai fazer o simples, jogar bola e tentar sair com resultado positivo Você que é o goleirão, paredão hoje aí, vai salvar muito? Muito, não pode passar nada Nem pode, não pode nada, nada E você, sua expectativa hoje pra esse grande jogo? Você tem pegado jogador, tatuado A expectativa é de grande jogo, né? Fazer o que a gente sabe aí E você, com suas aparências com Vitor Jacaré do Bahia? Não, não tenho aparência não, só dentro de campo, só jogando Jacaré é feio de mal Vamos pro jogo, meu parceiro, o jogo É da voz, gente, filho, é do Tom Miguel Rafa, com o time de branco aí E o Cleito na bola, Danilo Olha o Cleito, chamando para dançar Que tirou o balanço, mas tá de preto O Branco O Dois Cardenas de São Miguel É a organização da comissão show O Bolan, Barbo, Liliane, Rick, Giló e Ron Tá muito bem organizado E aí, o João da bola Joga aí, o Bateu, calma, o goleiro Rafa Vamos lá Direto, opa E agora já mostrou o que veio E agora já mostrou o que veio E agora já mostrou o que veio Onde o nome, meu filho Onde o nome é o Valquia, Danilo, Patrinho, Matheus E aí, o Cacarrato, ele vai pra lá Chega, tá de fundo Vai virando o Bateu Pega a bola, vem o goleiro Rafa Vai ser do lado, né, senhor Lá vai o Cacarrato E aí, o Rafa pegou a bola Sobrou a bola E lá vem o cabelinho O cabelinho com o Cacarrato Ele lançou o Piteu O Bateu, jogou o Bateu O Cacarrato, 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 jogou o Bateu O Cacarrato O Cacarrato, jogou o Bateu O Cacarrato, jogou o Bateu Garricha, e o jogo, e o jogo, e o jogo? O jogo tá quieto Só se concentrar aqui, daqui a pouco só o gol E o jogo, e o jogo? Bom demais Jogo corrido, né? Bora, Jó Jó? Tá criando uma chanta aí, né, Jó? Tá gostando, Jó? Tá ruim, não Tá ruim, não Segura aí Segura aí, cabelinho Olhem ou, olhem o Havana, olha o Havana e o o Roleiro, sua atuação no patrão, na cabeça, olha a mão do Tem que respeitar essa buca Tem que respeitar Cleito, vamos ver o gol O Sarrafo e o Jorge Cabelinho Precisa reagir Pra movimentar essa partida O Cleito tá ousado Ele rodou Ele rodou no E lá vai o Cleito, cansou com essa raça Cleito tocou o Cleito, bateu o PITERTEG Perdeu E é isso aí Tô com o meu parceiro, o Jeffinho O cara, falta você Nessa casa aí E lá vai o Cleito, bateu o PITERTEG Esse jogo, meu parceiro Cleito, não valeu o PITERTEG Carilho, ganhou o PITERTEG Cleito, não valeu o PITERTEG Colabado com a ratueira do cascato E os aveles anadinhos Botou na vez que vem do賞 O Campeleão Tô com o Campeleão GOOOOOO 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 HAHA Aqui na maore não, meu pai Tá pensando que aqui nós vamos tomar na raça DAKE O Campeleão OPA OPA O cala, o bem irá levar pra casa Eu sou caralho O Campeleão é c*** do homem O homem do dinheiro 2, 14, 13, 13. 2, 14, 13, 13. O Jô... A Sarrabo falou aqui não. Rolou para o Jô e ele foi lá dentro. E olha a garrafa. E olha ele e fez o Kogobi. É que... O Jô e o Jô e o Neto, o Kassa Rato, meu parceiro. Eita, desafiou, chamou de rato pequeno o pujoso Agora, infelizmente, os ratos pequenos ganham, né? Não passa nada, pô, não pode O rato, garista, tem homem de craque que ganhou o jogo Ele tem que entender, esse rapazinho é jovem, mas é nós não Eita, garista Fala comigo, do leitor amigo, tô aqui com o desafiador da outra equipe Com o Robson Darlê e Samuel Samo Vai ser o jogão Robson, você que é um cara muito experiente, um cara muito rodado A expectativa desse grande desafio A expectativa é a melhor, a gente foi desafiado aí Vamos enfrentar uma grande equipe, uma grande dupla Jogador já profissional aí, Kaique E vamos em busca, agradecer a torcida que tá aqui hoje Parabenizar a comissão show pelo excelente evento E vamos em busca dessa vitória hoje É isso aí, meu goleirão Darlê, vai fechar tudo hoje, meu amigo Uma flea em Deus, vamos lá, tamo daqui pra vencer, né? Vou sair com a vitória daqui Eu já joguei muitos campeonatos com eles, são uma equipe boa Mas eu já fui o goleiro menos vazado do jogo E você aqui também, aí com a fé em Deus Tamo junto, vamos vencer É isso aí, agora ele, Samuel Esse aqui é velocista Esse corre dois dias sem parar E esse jogo, meu amigo? É uma expectativa mesmo, tá todo mundo aqui ansioso Aqui pra esse jogo E quando deu, dá tudo certo A gente vai ser com essa vitória aí 5 a 3 pra nós aí hoje Com o último jogo da noite Mais uma equipe desafiante Kaique, Toninho e Nido Meu goleirão, meu paredão Vai fechar tudo hoje Fazer o possível pra gente sair aí com a vitória E vamos pra cima E vamos fazer o que a gente pode A bola vai rolar em roll lock Com licença não Vamos, gols A bola vai rolar vai aguentando balançando e pisca no redondo Ele vai levando o roto para ele, tirou dois golos o Robicum, jude, tirou um batom, pico! Venha, 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 vem Robicum! Robicum, jogas canais e cavou o Rendon Olha o que é bonito ele ganha aí! Opa! Aparecida ligando, o Torreiro, o Torreiro vai pegar ele Fechou na pular parte e deu, oh! E aí, meu amigo, olha para a posta do Ina! Que jogada! Ficou a primeira tarde! Galera, daqui a pouquinho, no quiosque da linha, você vê lá no seu planilho! Tá servendo! Tá rolando a posta aqui, viu? O Gilão apostou 50 no amaranta! Chama a padronça, chama a padronça! Chama a padronça! Tô com o Roberson Jr. Roberson Jr. E tá sendo que eu nisso! Caí que tocou! Do Rio dominou, bateu! Ficou o que não! E quero que não! Vou procurar a carteira, botou que esse aí! Go! 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 E tá ganhando dinheiro! E tá ganhando dinheiro! Caí! Ah! Epa! Epa! Pra fora! Técnico no som aqui, mas a gente continua transmitindo, levando tudo na melhor imagem. Opa! Pra fora! Epa! 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 Foda a foda Foda a foda O cara tá errado O cara tá errado Opa 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 Eu tô foda Opa Opa O cara do povo A fera O cara O cara O cara O cara O cara O campeão da fé E aí, ele é a família que entregue o nosso amigo... Eu tô aqui no pai. E entregue o outro da Vila Nova, aí o Carlos, ele é da vida, 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 ele é da vida. E um grande babado, é média, é da bola, ele é da cama, aí entregando o troféu para a equipe campeã do Reino de Trabalho. Meu Deus, é muito bom, né? Nossa, eu tô com o tempo, 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 eu tô com o tempo. Valeu!